Um dia uma freirinha chegou para Santa Tereza de Ávila e disse Se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, com certeza milagres estariam acontecendo em minha vida E Santa Tereza olha para esta freirinha e diz Se você tivesse vivido no tempo de Jesus Mas agora você tem algo até maior do que aquele tempo A freirinha se espantou com estas palavras de Santa Tereza de Ávila E Santa Tereza continuou Você tem o privilégio a cada Santa Missa, a cada Eucaristia de receber Jesus Não mais simplesmente diante de você Carne, feito homem Mas você tem o poder de receber dentro de você Jesus por inteiro Corpo, alma e divindade A freirinha olhou assim espantada Mas, madre, isto realmente acontece? Aqui em João no capítulo 6, versículo 53 Nós lemos Se não comerdes a carne do filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tereis a vida em vós mesmos Portanto aqui Jesus está nos indicando uma condição Se eu quero que ele traga a salvação O perdão, a libertação, a cura, a renovação da força do Espírito Santo Eu preciso deste alimento que ele deixou Por amor de mim Sim, no altar acontece a maior fonte de milagres Se eu quero um milagre para a minha vida Eu tenho que aprender a descobrir O poder que está no altar Onde ali se torna presente o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu posso chegar machucado, ferido Eu posso chegar no fundo do poço Mas se eu olho para o altar Eu creio que Jesus está ali por causa de mim Daquele altar Jorra Jorra realmente a força do Espírito Santo que eu necessito Para que eu possa me tornar realmente uma pessoa forte diante da vida Jesus é o mesmo Ontem, hoje e sempre Hoje, quando ele está ali presente Na Eucaristia Quem descobre este poder da Eucaristia, da Santa Comunhão Encontra Jesus vivo E a fonte de todos os milagres Sim, comungue Mas comungue com esta certeza De que Jesus repete Vinde a mim todos vós que estáis cansados E eu vos aliviarei Comungue crendo Como aquela mulher do fluxo de sangue Que dizia, se eu tocar em Jesus eu serei curada E você vai tocar em Jesus Jesus vai tocar em você Comungue como Zaqueu Que era uma pessoa de vida irregular Como Maria Madalena E você redescobrirá a paz e a alegria Aprenda a descobrir Aprenda a descobrir Jesus está vivo E se oferece a você A cada Eucaristia Deus maravilhoso e Deus bendito Eu quero agora em nome de Jesus Pedir que a força do Espírito Santo Possa dar a estes teus filhos e filhas A experiência do poder que está presente na Eucaristia Que aqueles que estão fracos Doentes Tristes Desanimados Nos vícios Ao receberem a Eucaristia Recebam milagres Para a sua vida Amém Creia Este poder está à sua disposição